Música 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 Seu que está sumido eu prometo Vou por trás e que não venha de dar Seu que está sumido eu prometo Eu desejo mentirão Na raia de lá Você sou o teu Vem ficar comigo Tu és amor e que hoje vai me enlouquecer Vai me enlouquecer Vem ficar comigo Tu és amor e que hoje vai me enlouquecer Vai me enlouquecer Ei! Eu vou ser só o teu Eu vou ser só o teu A CIDADE NO BRASIL